Voltamos com o mundo empresarial e agora conheça a Versalhes Assessoria Contábil, na reportagem de Kellen Reis. Foi a experiência trabalhando em um cartório que despertou o interesse em Maria Aparecida pelo atendimento ao público e organização de documentos. E a paixão se intensificou ainda mais quando virou negócio. Surgia então a Versalhes Assessoria Contábil. Abri o escritório, isso foi em 1992, demos início. No começo era uma sala pequena, só eu trabalhava. Daí nós fizemos na sequência, ainda não era todo escritório que tinha um computador, que isso estava se iniciando. E nós fizemos um consórcio com contadores, inclusive de outras cidades, de São Sebastião, de Ilha Bela. E nós fizemos e adquirimos nosso primeiro equipamento. Das dificuldades com o primeiro computador do escritório, surgiu o interesse e a busca pela inovação. Hoje a Versalhes se orgulha em ser uma assessoria contábil sem papéis. Agilidade para o cliente, sem perder a segurança. Nós chegamos nesse ponto. Tanto que todo arquivo físico, todo documento físico, ele é reencaminhado. Quando chega aqui, ele é reencaminhado para as empresas. A empresa foi crescendo e se estruturando. Hoje possui sede própria, localizada em Caraguatatuba. Também atendem outras cidades da região e capital paulista. Com uma equipe especializada, dividida em departamentos, garantem um atendimento mais eficiente. Nós damos assessoria para as empresas na área federal, fiscal, municipal. E nós também fazemos estudos tributários para as empresas, para melhor enquadramento tributário, a fim de que elas venham a pagar impostos de forma correta. O foco são as empresas de serviços, dando todo o apoio e assessoria quanto à legislação, além dos estudos tributários, garantindo a melhor adequação de categoria. Para pessoa física, também disponibilizam alguns serviços diferenciados. Principalmente nos meses de março e abril, que é o boom do imposto de renda. Mas nós preparamos essas pessoas para esse imposto de renda. A Versailles começou suas atividades em 1992 e mantém sua essência e o compromisso em oferecer serviços de excelência até hoje. Investe permanentemente em capacitação e tecnologia com foco no cliente. Nós almejamos um selo de qualidade, porque isso já acontece aqui dentro. Nós já sempre buscamos procedimentos em qualidade, checklist. É uma coisa assim, é um futuro próximo, eu acho.